Fala Platinata, Billy! O guia de hoje é de Plumbers Don't Wear Ties. Na PSC, neste jogo custa R$ 99,50 e está disponível para PS4 e PS5. A platina dura uma hora e antes de irmos aos 22 troféus deste jogo, siga o canal, curte o vídeo e compartilha com os amigos que estão em busca de mais platinas na conta. Plumbers não tem troféus perdíveis e nem troféus online. Para começar, vamos selecionar a segunda opção para iniciar a história do primeiro momento que precisamos tomar uma decisão e, a partir daí, basta selecionar as opções assim como no guia. Como não é possível pular as cenas, vou deixar aqui no vídeo somente as respostas dos momentos de interação. Na sequência, eu vou deixar o vídeo completo de como eu passei pelo labirinto e comprei todos os colecionáveis, fugindo do chefe que te persegue pelo labirinto. E no final, basta entrar na galeria e ler o script para mais um troféu. Agora, vamos sair e entrar na galeria novamente. Apertar direita, direita, cima e direita. E agora, ficar apertando o X no gato até ele latir e cair o último troféu para a platina. E não há nada a mais em Plumber's Don't Wear Ties que seja necessário fazer. Por hoje é isso. Valeu! Falou! E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.